Música Pra ir meus manos Eu sou tipo um goleão flash Que quebrou sua banda Só eu mesmo E sou mais rápido que o flash Por cima, sabe? Ah O que ele tem que é samba? A gente vai abastecir aqui E vocês sabem como é que a gente faz, né? Espera um pouco Espera um pouco, que aquela vez Espera aí que mudou Mudou, não, espera aí Vai Eu acho que três Tá bacana Ô, vocês vagabundo Tão precisando de alguma coisa aí? Opa, um beijinho Tem combo? Beijinho? Um combo, um combo, é É Combo? É Pro mecânico? Oi, querido Pro teu homem aqui, cara Ó, teu homem Todo mundo aí Todo mundo completa aí Todo mundo completa Espera aí Vai Vai dar 305,16 Vai Na palavra já Na palavra já Tá Um Dois Três E Já Quantidade válida Quantidade válida Ih, tirou o combo já É só tirar um real É só tirar um real Eu boto, eu boto, eu boto Todo mundo tira um real Vai, vai Completar e tira um real Ah, meu, foi Ai, o que que eu fiz Não, agora vai Calma aí, calma aí Não vai Eu botei bem pouquinho Agora vai Agora vai Espera aí, pera aí Tem que diminuir o litro Todo mundo completa, vai 299,16 Eu fiz 49 litro, cara, vai Vai, só 49, só litro redondo Vai Espera aí, pera aí Pra mim não vai Desgraça Ô, Mioli, você tá com arma, corda e algema aí, cara? Tua nada, tô liso Nem com arma? Não Tô fudido Tô fudido, tô fudido hoje, Pauli Vai Um, dois, três E já Vou tacar pro alto Aê Só dá na guiada Ainda tá fazendo tiktok Ainda tá fazendo tiktok Se eu me perguntar A mangueira é longa, tem que ajudar a segurar Ô, sete dinhas Ô, sete dinhas Eu fui influenciada já Nossa, o que tá no Porta Amara vai tomar revezinha ainda Não, não, não Eu vou pro meu carro, cara Eu não vou pro meu carro Eu não vou pro meu carro Não, patrão, eu me recuso em aqui, patrão Eu me recuso em aqui, patrão Vai É na guiada mesmo O cara tá ali dentro Daquele break Da leste Já tem que ser Eu tô até esquecido ele aí, cara Eu fico tranquilo aí Ô, vou te falar Do jeito que eu sou lerdo, cara Se eu tivesse dirigido esse carro Eu já tinha riado ele aí dentro E ido embora Que isso, meu Amel, meu Acho que eu tô abastecendo Aqui, tá pra essa aqui Relaxa, o Kibbe não chega aqui Relaxa, relaxa O Kibbe não Mas o dedo O dedo Você conhece o dedo fura-bolo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Alguém me barra Conhece o fura-bolo? Um fura-bolo, um fura-bolo Aê, bora, bora Valeu, bora Ó, pra dar certo Deixa eu pegar o meu carro, cara Que é? Que eu tô ficando Bora Tem que ir lá no QG pro miojo Pegar item preto